Bem, aqui na Feicorte, diversos projetos sustentáveis estão em exposição e um deles é o dos bebedouros ecológicos. Feicorte 2024 marca o retorno da feira, mas também nesse retorno a gente acompanha muitas empresas e muitos projetos que participaram lá atrás da Feicorte e hoje continuam prosperando e trazendo resultados e sustentabilidade para o nosso agronegócio brasileiro. Vou falar agora com o Fernando Loureiro, ele que é proprietário da Rubber Tank, que é um projeto muito legal que utiliza pneus usados para fazer tanque de bebedouro para o gado. Muito obrigado pela participação aqui no programa. Já começa contando um pouco para a gente da história do projeto. Surgiu há 12 anos lá na Feicorte, é isso mesmo, né? Lançamos no Brasil há 12 anos, mas a ideia eu trouxe dos Estados Unidos. A matriz americana já atua há 42 anos. Então, na época, eu conheci eles e tive a ideia de trazer e montar um negócio no Brasil. Eles já tinham 30 anos de rodagem nos Estados Unidos. Lá eles têm um problema no inverno muito rigoroso da água congelar dentro dos bebedouros. E aí, depois que ela passa o inverno e descongela, eles perdiam os bebedouros, porque quase da expansão rachava, trincava, dava vazamento. Então, eles foram atrás de um bebedouro mais resistente, mais durável. E as mineradoras, por outro lado, tinham problemas para descartar os pneus usados. E isso é o upcycling. Senhora a solução de sustentabilidade ecológica, que você dá um destino adequado para um problema ambiental, que eram os pneus. Nas fazendas, como bebedouro, a senhora a solução, porque vão durar muitos e muitos anos, com certeza mais de 100 anos. Porque as fazendas ainda vão intensificar muito, vão adotar água encanada em bebedouros artificiais em grande escala, tanto pelos resultados superiores que o bebedouro artificial proporciona, como a necessidade das fazendas de adequar a intensificação, de proporcionar que os animais caminhem menos até a fonte de água. Então, o espaço é muito grande aí. Maravilha. Então, muito obrigado pela participação aqui, pela gentileza em atender a gente. E a gente segue acompanhando todas as novidades e tudo o que tem sido trago aqui para a FECORTE 2024 e trazendo as novidades para vocês a qualquer momento. João Caires, direto da FECORTE 2024.